O olhar da Sociologia oferece uma visão diferenciada da disciplina de Sociologia do Ensino Profissional. Vai encontrar um manual versátil e totalmente vocacionado para o ensino profissional e vários recursos digitais acessíveis por QR Code, como as leituras orientadas, que pretendem apoiar a interpretação de textos Os testes interativos, quizzes, apresentações em PowerPoint, vídeos e muitos outros. Tudo isto no manual interativo, que pode explorar sem sair da página que está a ser trabalhada. Consegue também tirar notas, copiar e colar e até exportar. Na escola virtual, encontra ainda a área de projetos que vai guiar os alunos passo a passo na realização dos seus trabalhos. Olhando para o manual, os módulos estão divididos em unidades temáticas que permitem a aprendizagem acompanhada ou o estudo autónomo. Através da proposta diversificada de exercícios e de sugestões de atividades, o olhar da Sociologia oferece tipologias diferenciadas e momentos de reflexão em turma. No final de cada unidade temática, os alunos podem verificar as suas aprendizagens, sintetizar e esquematizar ideias, e ainda relembrar os conceitos-chave que encontraram ao longo da unidade. O humor é utilizado para motivar e mobilizar aprendizagens e surge com temas ligados à atualidade. O manual é também inclusivo e dirigido a todos os alunos. No final de módulo, exploram-se textos para despertar a curiosidade dos alunos e reveem-se todos os conteúdos de forma esquemática e visual. No final do manual, encontra o caderno de atividades, integrado com fichas de trabalho por unidade, bem como exercícios de exploração de textos com perguntas orientadoras e sugestões de temas para trabalhos de grupo por módulos. Para si, preparamos o dossiê do professor que articula os conteúdos do manual com as aprendizagens essenciais. Contém planificações por módulo e planos de aula, recursos didáticos com sugestões de visitas de estudo e de filmes, fichas de avaliação formativa, com as resoluções, e textos de apoio complementares que podem ser adicionados ou substituir os do manual. Todos estes conteúdos estão disponíveis em formato digital e editável. O olhar da sociologia destaca-se por respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, promover atividades diversificadas, utilizar uma linguagem simples e exemplos práticos, e oferecer o seu olhar sobre a realidade social. Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara. Eis o mote.